Muito bom dia a todos, vídeo boletim ondas do sul, manhã de sábado, condições irregulares para surf, ondas quebrando com média de meio a um metro. Informação bastante mexida, como vocês podem ver aqui pelas lentes do site Ondas do Sul. O vento já voltou, a soprar de nordeste, que deverá ganhar força no momento, já sopra moderado, para tarde nós teremos vento forte, com rajadas passando os 30, 40 km por hora, comum nesta época do ano litoral, deixando sempre as condições força barra em toda a costa gaúcha. A temperatura da água em 22 graus, a água voltou a subir a temperatura e a corrente já está virando para norte, nós já temos uma corrente de norte fraca, um tempo de sol.